Oi, gente! Mais um vídeo do canal. Dá um oi, Pietra Rafaelle. Oi, pessoal! O vídeo hoje não tem nada a ver com ela, não, mas tudo bem, ela aparecer no começo, né, mulher? Eu vou usar da tua imagem, hein? Eu vou usar da tua imagem pra poder ganhar um like aqui, a visualização do canal. Menina, tá tão feia. Peraí, mãe. Diz, é bom de longe pra ir perto. Eita, meu Deus. Vai esborrar aqui a água. Gente, é o seguinte, hoje eu vou fazer um... Arrume a mala comigo para a praia. Vou pra praia hoje e aí eu vou mostrar pra vocês tudo que eu coloco na minha mala para a praia. Coisa básica, coisa simples. Coisa bem, assim, de boinha. Tô brincando. É isso. Então se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, deixa o seu like aí, segue a gente nas redes sociais e é isso. Tô virando um youtuber. Tô ou não tô, pra Eita? Não. Vai te lascar? Então salta a vinheta, Frois. Toca aí que eu tô nervosa, pelo amor de Deus. É grúdio! Gente, já peguei a malinha que eu vou levar, ó. Tá aqui. E eu vou começar com as coisas que, tipo assim, eu preciso. Que aí, tipo, ó, eu acho que já tem um sabonete íntimo lá que eu uso. Tipo, ó, leva o sabonete, leva o sabonete íntimo, perfume, é... Desodorante, essas coisas. Sendo que isso já tem tudo lá. Mas ainda assim eu vou levar uns sabonetinhos. Vou até pegar. Desodorante já tem lá. Ah, então, o que eu vou levar só? Esse perfume, porque já tem um lá. E esse aqui é o que eu tô usando pra dormir. E tem um lá que eu uso pra passar o dia. Então, vou começar colocando esse perfume aqui. Primeiro eu boto tudo na mesa, não. Na cama, depois eu vou organizando. Ó, eu coloco esse perfume. Vou levar também esse olhinho aqui. Que ele é óleo pré e pós sol. Vou levar ele também. Vou levar esse aqui. Eu não sei se eu levo esse. Que é tipo reparador de pontos. Eu só levo esse aqui. Que são os dois que eu tô usando. Será que eu levo os dois? Gente, já sei. Eu vou levar esse aqui pra terminar de usar. Ele também tem protetor só, ó. De mandioca. Vou levar esse aqui pra terminar de usar. Ele também tem protetor só lá, o outro. Mas eu vou colocar o outro, né? Que ele é próprio e pós sol. Vou levar também makes. Separar as makes que eu vou levar. Ai, que unha bonita, gente. Vou levar essa... Cadê a bolsinha? Ah, eu sempre levo essa bolsinha aqui de maquiagem. Ah, e aqui tem rímel. Rímel. Base que eu nem uso. Já vou arrumando esse aqui. Calma. Vou tirar tudo. Tirar tudo. Depois eu vou botar só o que eu vou usar. Eu poderia levar essa aqui. Essa outra que tá aqui em cima. Deixa eu mostrar pra vocês. Mas aí é muita coisa. Tá vendo essa rosinha? Então tá. O que é o essencial? Eu sempre penso assim, pra não esquecer nada. O essencial de make. Base. Então essa aqui eu uso à noite. Inclusive tá quebrada. Essa aqui eu uso durante o dia. Que é mais leve. Aí, esponjinha pra base. Protetor solar. Depois eu boto protetor solar. Deixa eu deixar os dois aqui em cima logo. Que é o primordial. Por causa até da rindoplastia da minha cicatriz. Não posso deixar pegar só. Eu vou deixar os protetor solar. É isso aqui. Então já tem base. Já tem esponjinha. Vou levar um batom vermelho. Novo. Vou levar esse batom vermelho novo. Que eu comprei. Sempre gosto de ter um batom vermelho. Porque se eu for sair à noite, tem. E lá tem um monte de coisa legal. Vou levar esse aqui. Esse aqui também eu uso à noite. Ou então durante o dia. Que é o mais clarinho. Que eu comprei. Batom. Vou levar esse lápis pra sobrancelha. Vou levar. Calma. Pincel pra espalhar o pó. Pincel pra iluminador. Pincel pra blush. E contorno. Essa canetinha aqui. Pra boca. Já vou colocar aqui. É pra fazer o contorno da boca. Paleta de contorno. Vou deixar aqui em cima. Paleta de blush. Vou deixar aqui em cima. Paleta de iluminador. Vou deixar aqui em cima. Tá faltando algum pincel? Meu Deus. Não. São esses três só. Ah. Tá faltando. E esse aqui. Pra fazer o contorno do nariz. Sempre são esses aqui. Que eu levo pra praia. Aí. Eu vou primeiro. Encaixar esses pincéis aqui dentro. Essa bolsinha. Fazer milagre na bolsinha. Já botei. Ah. Não coloquei. Vou colocar, gente. Máscara de cílios. Não tinha colocado. Ai, meu Deus. Tô esquecendo. Vou colocar um lip tits também. O lip tits. Da boca rosa. Vai que eu não queria passar batom. Coloco só um lip tits. Vou levar. Vou arriscar. Vou fazer até um vídeo pro canal lá. Vou levar esse delineado também. Vai que eu queira fazer um delineado com batom vermelho. Ai. Vou até trocar agora, minha gente. Esse lip tits aqui. Em vez de botar esse. Vou colocar esse aqui. Esse aqui deixa um tom vermelhinho mais bonito. E acho que é só isso. Tô esquecendo de nada, né, Deus? Lá tem creminho pra passar após. Ah. Vou levar essa aqui, né. Pra poder tirar o... A maquiagem. Vou deixar mais isso aqui. Eu não vou colocar aqui dentro, não. Vou tentar encaixar essas paletas aqui dentro. Daqui a pouco eu volto. A maquiagem é só isso mesmo. Que eu saiba que eu lembre. Minha gente, tá vendo que eu sou meia doida? Quase que eu esqueço. O primordial. O pó. Pra selar esse babado todo. Tá vendo o sino que eu tô na dúvida. Se eu levo esse da Paiô ou se eu levo esse da Boca Rosa, que é da Paiô também, né? Mas esse aqui tem um fundo mais... Acho que eu vou levar esse da Boca Rosa. Cadê? Acho que eu... Ai, meu Deus. Deixa eu ver se é bem como tá. É mesmo. Acho que eu vou levar esse aqui. Esse da Paiô. Que ele é... Pó facial amarelo. Prefiro. Vou levar esse amarelo. Ó a bolsinha. Deu tudo certinho, ó. Ficou bem apertado. Vamos ver onde eu vou encaixar esse pó, Deus. Só se for no meu... Ficar calada. Pra esse YouTube não derrubar minha conta. Se vocês quiserem mais vídeos assim. Tipo, arrumando minha bolsa por causa do meu namorado. Arrumando... Minha mala pra tal coisa. Eu sempre vou trazer. Olha isso. Aí lá eu deixo na minha bancadinha do banheiro. Pronto. Agora foi, galera. Agora foi. Gente, nessa necessaire aqui, eu sempre coloco meus produtos de cabelo. Então, eu vou arrumar aqui com vocês. Vou colocar. Calma aí, meu Deus. Olha isso. Quanta coisa. Tudo de cabelo, a maioria. Então, minha gente. Primeiramente, eu vou colocar o shampoo e o condicionador. Que é esses aqui. É dessa linha aqui, ó. Porque... Meu cronograma vai vir nutrição. Depois de hidratação. Então, qualquer coisa, já vou ter lá. Vamos colocar o shampoo e o condicionador. Aqui dentro eu faço milagre das minhas necessaires. Tudo vai caber. Aí, vou colocar... Não sei se eu coloco a hidratação aqui. Vamos ver. Deixar por último. Tô levando essa que é de hidratação. E essa de nutrição que eu vou fazer amanhã. Primeira vez que eu vou usar ela. Vamos ver se eu vou gostar, ó. E aí, esse tônico, que é o tônico de alho. Mas eu coloquei nesse aqui, nesse outro tônico. O tônico de alho aqui. Porque aí tem borrifador, é melhor pra mim. Tônico de alho. Que não posso esquecer. O protetor térmico. Reparador de pontas. Com proteção solar. E o óleo também. Reparador de pontas. Que é pra pós. Que é pré e pós só. E aí, o meu tônico. Sem enxágue. Da L'Oreal também. Ele é muito bom. Tônico sem enxágue. Vamos ver o que temos mais aqui pra cabelo. Acho que é só isso. Ah, o pré-shampoo. A gente eu levo é tudo. E pronto. Essas duas máscaras vai na mala normal. Ah, e o secador. Tô levando escova. Tô levando isso aqui. Que dá pra ir dentro. Acho que a escova também dá pra ir dentro. Kobe. A paleta. Quando eu vou meter a mão na minha máscara. Então vai tudo na paleta. E a escova Kobe aqui também. Ai, minha gente. Tem essa taca. Isso aqui eu boto no negócio dos biquíni. Gosto de levar. Que é desse eitinho, ó. Então é muito bom. A taquinha vai aqui dentro. Então é isso. As únicas coisas de cabelo agora que falta. Colocar as duas máscaras. O secador. E eu levo a toca Nero. E levo essa toca aqui, minha gente. Pra fazer a hidratação. Tô levando o sabonete pra ficar lá no meu guarda-roupa. Eu gosto de usar esses aqui. Que tem um cheirinho tão bom. E deixa a pele bem hidratada. E aí eu vou colocar ele aqui nessa rede. Tô levando faixa de dente. Só pra deixar lá também. Tô levando, minha gente. Porque eu acho que o negócio vai descer. Então já vou levar. Na verdade eu pensei que isso aqui era absorvente. Mas é protetor. Vou pegar o absorvente ali. Minha gente. Eu separei essas blusinhas aqui. Porque tipo blusinhas a gente fica em casa. E algumas até pra sair. Caso a gente vá sair. Tipo tudo blusinha pra calor. E separei esses shorts aqui. Eu levo um monte de roupa. Levo um monte de roupa. Porque eu gosto de ter opção. Esse aqui. Aí eu vou levar esse aqui também. Esse. Porque eu não sei nem se eu vou usar, na verdade. É mais pra usar em casa. E esse. Ai. Como eu sou exagerada. Eu vou levar esse vestidinho branco. Por que, minha gente? Só usei ele uma vez. Paguei caríssimo. E eu penso. É bem cara de praia. Se eu quiser sair pra jantar. Ou sei lá. Eu posso botar ele. Com a vaianinha já era. Foi. Aí eu vou levar mais esse aqui. Que eu também nunca usei esse vestido. Aquele ali eu usei pelo menos uma vez. Esse aqui eu nunca usei. É bem assim. Praia. Calorzinho. E esse aqui. Aí separei esses biquinis. Que eu vou colocar tudo na sacolinha. Uma roupinha de dormir. Essa roupinha aqui pra praia. Bem praia também. Calor. E um moletom. Ó, minha gente. Vou levar esse rasteirinho aqui também. Não sei se eu... Lógico que provavelmente eu não vou usar. Mas vai tá, né? Colocar aqui assim mesmo. Porque lá eu tenho um guarda-roupa. E aí depois é só tirar isso tudo e botar no guarda-roupa. Ó. Então é isso. E essa roupa aqui de frio. Eu só vou levar uma roupa de frio. E pronto. E depois é só fechar esse babado todo. Tá vendo, minha gente? Que bom que eu tenho um guarda-roupa. E aí eu passo tudo pro guarda-roupa. Entendeu? Não fica assim. Essa bagunça. E tem coisas que eu vou até deixar lá. Como os biquinis. Vou deixar esses biquinis que eu tô levando lá, eu acho. E vou deixar os que eu uso aqui na piscina. Aqui em casa. Ó. Tcharam. Então, galerinha. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Comenta, compartilha, deixa o like. Eu ia fazer chegando lá. E colocando as coisas no guarda-roupa. Pra mostrar pra vocês como que eu faço. Pra organizar. Tipo, chegando lá. Abrindo a mala. E colocando. Tipo, sabe? As coisas lá. Sendo que não vai dar tempo. Porque esse vídeo vai sair amanhã. De meio-dia. Então, já tenho que enviar ele pra Fróis hoje. Mas depois eu vou mostrar pra vocês. Em algum vlog. Como eu deixo tudo organizadinho lá na praia. Tem um guarda-roupinha lá. E eu deixo tudo lá, sabe? Inclusive, já tem um monte de coisa minha lá. Que eu nem trago. Deixo lá. Então, é isso. Se inscreve no canal. Não esquece de seguir a gente no Instagram. Que a gente sempre posta nossa rotina. Eu posto todo dia. Minha rotina é lá. Acordando, tomando meu café. Todo dia. Todo dia tem um choque do café lá. Minha cafeteira. Minha canequinha na cafeteira. Todo dia. Então, é isso. Um beijo. E até logo.